Agora a gente sai dos campos e vai para as quadras, a gente fala de basquete. Ontem o Bauru Basquete anunciou a saída e que perdem do ala pivô Gabriel Jaú. Infelizmente, a diretoria e o atleta não chegaram num acordo para a renovação do contrato, contratou esse que venceu no último dia 15. O Jaú, Gabriel Jaú, é nascido na cidade de Jaú, ele tem 23 anos e atuou na equipe profissional do Dragão por sete temporadas consecutivas. Conquistou o NBB em 2017, o torneio Interligas em 2019 e também foi vice-campeão do Paulista e do NBB em 2016. Nas categorias de base, conquistou o Paulista Sub-19 em 2016 e foi, inclusive, convocado para a seleção brasileira. Vem cá, por favor, agora o ala pivô fica liberado para negociar com outras equipes e assim. Está valorizadíssimo no mercado o Gabriel Jaú. A gente torce, né, para que o atleta em breve volte a vestir as cores do nosso dragão, mas nesse momento, lamentavelmente, a equipe e o jogador não chegaram a um consenso, provavelmente por questões financeiras, etc. E aí fica para todos nós a expectativa de que o Gabriel Jaú acerte, evidentemente, com outro time e que ele seja feliz. Mas que logo volte a vestir as cores do nosso dragão. Boa sorte, portanto, tanto para o nosso Bauru Basquete, como também para o Gabriel Jaú. Tá?